Construindo, reformando a sua casa? Já fez orçamento de telhas? Então olha só, dá uma ligadinha lá pra Bressan Telhas, você vai ter uma promoção maravilhosa. São telhas no modelo romano e portuguesa, está saindo apenas 900 reais o milheiro, são dois modelos lindíssimos de telhas cerâmicas, tanto a romana quanto a portuguesa lá na Bressan, você vai encontrar por 900 reais o milheiro. É uma promoção só da Bressan Telhas, então entre em contato, ou vá conhecer o barracão, o estoque dele, ou você pode ligar também. Fica em Saltinho, mas ele entrega pra Piracicaba e toda a região, rua Joaquim Mendes Pereira, 1552, telefone 3439-1218-99801-2653. É Bressan Telhas na sua construção.